Fala galera do YouTube, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal Escola da Pesca. E hoje o professor está aqui no pesqueiro Vale Verde, galera, localizado na cidade de Suzano. Para quem conhece aqui, aqui são 7 tanques, sendo 6 pescaria apenas de tilápia. E o último tanque lá em cima, que é o tanque 7, é o tanque da Esportiva, galera. Eu já fiz uma pescaria lá, onde eu peguei o maior bagre da minha vida, galera. Depois vocês assistem aqui no canal, vocês vão ver a pescaria que eu realizei lá no tanque da Esportiva. Hoje eu vou pescar tilápia, e para quem já conhece aqui o pesqueiro Vale Verde, e já olhou lá atrás as árvores, já sabe o lago que eu estou. Hoje eu estou aqui no tanque do Pinheirinho, galera. É o primeiro tanque aqui de baixo, e esse tanque aqui só pode utilizar varinha lisa, ou seja, varinha de mão. O que eu vou utilizar hoje como uísca? Eu vou usar essa massa aqui, galera, ó, massas nipom. Eu peguei uma tradicional para tilápia, e essa aqui que é de panetone, ó, essa é de panetone. E essa aqui é a tradicional de tilápia. Espero fazer uma boa pescaria para vocês aí, e vamos ver como é que vai sair essa massa aqui no pesqueiro Vale Verde, beleza? Fazer a gente conferir os peixes, roda a vinheta, valeu! E aí, na de panetone, galera, ó, cabelinho, gato. E aí, olha. E aí, olha, olha. Bonita E vai vir chuva, hein, galera Aí, galera, ó Primeirinha aí, ó Na massa de panetona, hein Que foi na da esquerda, tá bom? E vai vir chuva, galera Vamos ver se a gente consegue pegar os peixes rapidinho aí Porque vai vir chuva e não vai parar tão cedo, não, beleza? Devolver pra água aí, galera Foi, valeu Aê, galera, ó A massinha de panetona Tá fazendo sucesso aqui, hein, galera Final de ano, data festiva, aí, ó Panetona Tá assistindo aqui, hein, galera, ó Essa correu pra dentro do Passaguá Aí, galera, ó Segunda tilapinha aí, ó As duas na massa de panetona, hein Acho que as tilápias daqui devem ser esse padrão, galera Como eles repõem a cada 15 dias Geralmente as tilápias são desse padrãozinho aqui mesmo Beleza? Devolver pra água aí, galera Devolver pra água E foi Valeu E aí E aí E aí E aí O que é que é que é? olha, chega até a azucar é o padrão daqui padrãozinho daqui é o limãozado cortou cortou eu falei, acho que é o padrão daqui mesmo desse tamanho aqui, beleza? eu vou mostrar a massa que eu estou utilizando eu vou ver para a água estou usando uma massa nippon de panetone o melhor resultado aqui até o momento e também a massa nippon tradicional de tilápia, beleza? vocês vão ver aqui, não dá nem tempo, galera muito bom mesmo só que eu acho que ele deve colocar alguma farinha de rosca ou farinha de arroz porque a liga dela é muito boa, galera beleza? valeu mais uma aí, galera o barulho está ali, rapaz isso que o ideal é que também eu vou colocar a salva vara, galera porque os latos daqui brigam e já estourou várias vezes ali já troquei o anzóio ali então se você colocar a vara se puxar dá para você soltar aí a vara aí você não perde o peixe a não ser que você coloque em uma linha mais grossa estou usando o 0,20 esse aqui já é mais gordinho, galera beleza? é, venha conhecer, galera o pesqueiro vale-verde em Suzano aqui tem bastante tanque, galera tem espaço bastante espaço aqui tem uma cama elástica ali para as crianças tem um playground aqui embaixo pesqueirinho muito bom bom? eu vou ver para a água aí, galera valeu foi galera, vamos ver se eu consigo jogar as três juntos já isquei vou ver se eu consigo fazer o dublezinho vou jogar a primeira vou jogar a segunda detalhe, galera pode ver que quando eu pesco de ponteirinha eu jogo e antes da massa ficar no chão eu tiro a água do suporte e já vou do volto e aí, Gaúcho, beleza? vai ou não vai? ixi, já foi bastante já, meu dessa pouco eu quero pegar o dourado de novo aqui ver se consigo tirar ele aí é lindo, hein? ah, aquele dourado lá ficou na lembrança, viu? ainda bem que eu filmei ele aí tem bastante dourado tem que pescar com salsicha é, mais tarde, mais tarde eu vou esse tanque aqui pode usar molinete? tem peixe aqui, Gaúcho? tem bem pouco esse aí qual que tem mais aqui? aí tem catfish e tilápia mas o forte é de tilápia também desses tanques aqui o melhorzinho é ali o 4, né? o dia é o 4 que daí tem catfish e tem 4 aí está até o chão de voador essa tilápia aqui briga pra caramba, meu tá, tá com saúde, né? então então, beleza daqui a pouco eu vou ver se eu faço uma pescaria de molinete lá também eu acho que eu vou lá no tanque 4 o cara pega peixe e tá pegando passarinho ah, isso aí não conta, né? perdi os dois pega no pescoço dela, já era aí galera, esse tilápia aqui tá comendo bastante engoliu o anzol ah, tem que pegar o alicate ah, e agora, hein? se eu consigo soltar aqui eu não vou conseguir não é galera, viu? eu conheci, ó ah, depois eu falo onde eu comprei essa massa galera, eu comprei mal o ar essa tilapia briga e aqui a gente põe os dois aqui, ó vou pegar um alicate aí galera, ó dublezinha do professor aí, ó ó, liberta o dano aqui eu falei, ó essa tilapia é o padrãozinho aqui, ó beleza? aí, três varinhas de mão, galera é essencial mais que isso já começa a atrapalhar porque senão não dá conta não muito peixe mesmo beleza? devolver pra água, ó dá pra mim essa tilapia aqui, galera já vou dedicar a você aí que tá assistindo esse vídeo que eu já sei que já vai deixar aquele like e já vai compartilhar esse vídeo aqui no grupo de pés beleza? e quem não for inscrito, galera se inscreva-se toda semana tem vídeo novo no nosso canal isso só é possível se você der aquela força lá com o professor beleza? devolver pra água aí, galera valeu e foi pra vida espero que essa não escape, galera então, galera eu queria, eu tava comentando pra vocês na verdade, eu fui na Lube Pesca a Lube Pesca fica em Mauá na Avenida Portugal fui fazer uma manutenção dos meus molinecos eu não tenho habilidade pra fazer essas coisas eu fui lá na Lube Pesca lá eles, tem rapaz lá que faz reparo de vara carretilha, molinete eles arrumam, ó e... eu encontrei essa massa lá bem a rapaz falou, ó leva essa massa aqui que essa massa aqui é muito boa pega bem aí eu peguei, na verdade eu peguei uma de cada tem essa de panetone tem a tradicional e tem uma que chama turbinada só que essa eu não testei ainda não eu vou ver se eu faço uma pescarinda hoje com os molinetes eu vou mostrar pra vocês aí galera tilapia boa, hein que nem a de panetone aqui tá fazendo sucesso, galera depois eu vou voltar pra tradicional e mais tarde eu vou ver se eu faço uma pescaria ali na molinete lembrando que aqui no Pinheirinho galera, é só a varinha de mão beleza devolver pra água e foi valeu olha o doblezinho aí galera ixi, agora cupicou aqui vamos ver qual que cansa a primeira aqui a primeira aqui briga viu tô bem saudáveis mesmo não passa por cima da outra não é o que eu falei galera às vezes três varas já começa até mais de três já complica já não dá conta aí galera mais uma aí mais um doblezinho do professor não sei se eu mencionei no começo do vídeo galera mas a entrada aqui é 15 reais pro homem 10 reais pra mulher já na esportiva durante a semana é 25 e de final de semana já dobra já vai pra 50 reais tá bom vou mostrar cada um só tilapão galera esse ela fica punk aí eu vou ver as pra água foi e a outra aí beleza é isso aí eu vou ver pra água 3 3 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 8 5 7 7 8 8 8 9 8 10 11 12 11 11 11 12 12 12 12 13 12 14 13 15 15 16 16 18 16 16 Tá com cara de tilata anã, olha lá. Ah, pegou pelo rabo. Pegou pelo rabo, galera. Aí, galerinha, mais uma tilapinha aí, beleza? Essa tilapinha aqui, galera, eu vou dedicar aos inscritos Jaime, Orlando e o Rogério da Missões da Pesca aí, ó. Pegue aí pra vocês essa tilapinha aí, beleza? Aí, galera, só vim no pesqueiro, ó. Só não pega quem não vê, hein? Vou derrubar pra água aí, galera. Valeu! Foi! Ah, que mentira! Que mentira! Que mentira que eu vejo essa. Aí, galera, com essa tilapinha aqui, eu vou encerrar a pescaria de hoje, aqui na varinha de mão. Vou ver se eu dou um pulinho ali nos molinetes, vamos ver o que sai de lá, beleza? A tilapinha é boa, galera. Esse aí vem eu conhecer, ó. Pesqueiro Vale Verde, localizado em Suzano, galera. Hoje eu tô aqui no tanque do Pinheirinho. Já fui pra lá. Que é o primeiro tanque. Esse aqui é o famoso tanque do Pinheirinho. Aqui é só varinha de mão. Não sei se eu comentei, mas o quilo da tilapia aqui, galera, acho que é R$ 11,50, R$ 11,70. Bem barato, galera. E pelo preço que tá a carne, compensa. Vou mostrar de novo aqui, ó. Então hoje eu utilizei a massas nippon, a de panetone. E a massa nippon, a tradicional de tilapia. Olha, galera, tive bons resultados, gostei bastante da liga, tive bastante ação. Perdi muito peixe. E até cheguei a fisgar um douradinho aqui, galera. O Gaúcho falou que aqui tem bastante dourado mesmo, nesse tanque aqui. É a primeira vez que eu tô utilizando essa massa. Eu compraria outras vezes, sim. Eu gostei bastante. A liga dela é boa mesmo. Bom, eu falo isso, galera. Eu sou patrocinado. Vocês sabem que eu sou patrocinado, então não tem problema. Mas se alguém quiser me patrocinar, deixa aí nos comentários aí. Beleza? É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Quem gostou, já deixa aquele like pra ajudar o professor. Isso aí ajuda demais, galera. Quem não for inscrito, se inscreva-se pra não perder os próximos vídeos. Porque toda semana tem vídeo novo no canal. Beleza? É isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu. E lembrando, se for pescar, me chame. Fui! E lembrando, se for pescar, me chame. 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 Tchau, tchau.